O que é isso? 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 Desce aí embaixo agora rapidão, clicou no botão do like e pronto, já vai estar me ajudando muito, muito mesmo. Se você for novo também seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo de COD MW3 que eu tô sempre postando aqui no canal e o Warzone também. Meu Linktree com todas as minhas redes sociais vai estar aqui na descrição, junto com a minha Twitch, né? que eu faço live lá todos os dias, meu TikTok, Twitter, meu Instagram, tá passando aí na tela, arroba ZebulasK, me sigam lá também, pois eu interajo por lá todo dia. E o grupo do Discord vai estar aqui na descrição pra vocês entrarem lá, interagirem, fazer amizade e jogar. Fechou? Então é isso, muito obrigado de coração pelo apoio de sempre, bom vídeo a todos. E o grupo do allocated do这样, faço o seu governo, tá passando aí na tela, Não o tenho errado, não, não. Foi aqui, não foi. Não foi também. Foi também. Foi também. Foi também. Foi. Foi também. Foi. Boa mano. Boa mano. Nossa, acertei muito a HS, o que é isso? Ae, foi, peguei Tentar matar 25, olha o Keith também desse lado, olha que esse cara é nerd Ae, foi, peguei Ae, foi, peguei aqui platinar umas 3 LMG numa partida só aí peguei platino e mais uma caraca eu vou fazer em todas uma partida só eu acho que devia ter um tempo de respostar protection quando você nasce não mano os 3 platinos, nossa peguei 3 platina de uma vez só olha isso, peguei nessa peguei nessa e a última peguei também aí ó, big mano tchau 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 tchau